Zona Rural, Zona Rural, Santos Brasileiro Essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o quê? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefás Viajou desde a Paris do outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefás Vai! Ei, que lembra da Cladinho não, que eu tô com essa seresta aqui Vem animado, pô, vai! Eu não queria lua, quem tem medo, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o quê? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefás Viajou desde a Paris do outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefás Ai meu Deus, essa novinha tem olefás Vai! E aí Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri